Conexão, Londrina, São Paulo, Dec B, Notes, é o Rap Sou filho de marcineiro, com uma zeladora, fruta cai no pé da árvore Não tô à toa, poeta louco, sou Shakespeare do asfalto Vivência em silêncio, não precisa falar alto Não desacredita trutar, não sou otário Sou o Conde de Monte Cristo, com mil reais de salário É difícil, real, a vida não é fake Alegria e tristeza, e um copo de milkshake Tem desacerto, um mapa de comédia A vida aqui é osso, e se marcar nós quebra E pra piorar, a luta e o sufoco Um governo corrupto, sempre lucrando imposto Imposto pra nascer, imposto pra viver Tem imposto até pra morte, imposto pra morrer Isso não me desanima, serve de motivação Eu tenho esperança nesse giro do mundão, né não? Olha só como que as coisas modificam De Santos pra Paris, nem Marco diga A vida é louca, e nessa loucura que eu vou Ciente e racionais, até do lixão nasce flor Nossa luta é constante, na busca da melhora Eu tô plantando meu suor pra amanhã colher vitória Tenho fé, esperança que um dia eu vou chegar Vai dar certo, minha vida um dia vai mudar Minha vida um dia vai mudar Mas pra isso eu tenho que lutar Não adianta você reclamar Os teus sonhos, só você pode alcançar Minha vida um dia vai mudar Mas pra isso eu tenho que lutar Não adianta você reclamar Os teus sonhos, só você pode alcançar Foi em 4 de agosto 2001 Nascido na maternidade lá no HU Pra muitos no início era só mais um Mas descobri um talento abençoado por Jesus Com 15 anos andava descalço Sem camisa, sem dinheiro e sem ter uma roupa boa E a sociedade julgava drogado Mas quem conheceu sabia que era uma boa pessoa De família humilde e pouca condição Pai e mãe ralando no sol pra ganhar pão Às vezes faltou água, luz, arroz e feijão Mas nunca deixei faltar fé dentro do coração Não conclui os estudos, pois fugi da escola Mas sabia cantar e sabia jogar uma bola Vários mano maluco disse que o som é bosta E hoje quando me tromba pede uma rima na hora Minha mãe sempre falou Cuidado meu filho por onde andar Quando tá em cima tem vários amigos Quando você cai tem ninguém pra ajudar Não sobra um Do meu lado é só os verdadeiros Tô suave desses caras que só cola por dinheiro Quando cê roda dá pra ver quem é de verdade Dinheiro compra tudo, menos só dignidade O policia me enquadrou hoje só por causa dos trajes Com a mochila nas costas chegando do trampo tarde Me abordou quando eu virava a esquina Cê vende droga? Não senhor, eu só trafico rima Se tu namora tá sussa porque eu tenho disciplina Jamais que de um parceiro eu vou dar em cima da ex-mina Direto do estúdio e sampa um salve pra Londrina É o lutando na terra e Deus me abençoando em cima Minha vida um dia vai mudar Mas pra isso eu tenho que lutar Não adianta você reclamar Os teus sonhos só você pode alcançar Minha vida um dia vai mudar Mas pra isso eu tenho que lutar Não adianta você reclamar Os teus sonhos só você pode alcançar Mano, é o seguinte, vai o camarada meu aí, mano Aí no seu estúdio eu queria que se desse um salve nele Ele deu um salve aqui, irmão Falou de você aí, fechou, irmão? Não consegui dar uma força aí, não Deixar ele gravar um som aí Pô, era o nenê, né, mano? O parceiro que cê mandou lá, mano? Já deu um salve nele Já mandei localização pra ele encostar, mano Pô, sem palavras, notas Dá uma força aí pros mano aí É até bom se conviver com cê, né? Eu tava falando de cês, mas é verdade mesmo, mano É de empreendizado dos caras, né, mano? Os caras tem que colar com os caras do rap mesmo Conversar, perguntar, ver como é que tá a vida Pra tu passar atenção na parada, né, morar? Isso, meu parceiro